O que é o celular? Ele vai aguentar Agora quando tem articulação O osso vai doer muito Vai dar o efeito desejado Mas lembre-se, eu não estou dizendo que você reagiria a assalto Na situação de agressão física Que é outra coisa Reação a assalto, outro nível de risco Você deve evitar O que é o celular? 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 O celular? O celular? O celular? O celular? O celular?